Partiu? Vamos lá, peraí Olha o que você quer com som ou sem som? Hã? Com som ou sem som? É, o meu tá com som, você que sabe Tá, beleza, vamos embora Vamos lá, 1, 2, 3 Eita Vai, vai, vai Vai, vai Que é boa coisa, velho Eu acho que vai vir Que é melhor Olha os caras ali Brilhou, ué Boa, deu bom, tá bom Peguei a mão Ah, a Ururu, peguei a Ururu Ururururuu Creva, ok, não, justo o que você falou que é pra trocar, cara Cadê o White Itchira Não sei.